Os proprietários de imóveis sabem que todo início de ano o IPTU bate à porta. Esse imposto é devido por aqueles que possuem uma casa, apartamento, salas comerciais ou qualquer tipo de imóvel localizado no perímetro urbano dos municípios. E aqui em Pinhãozinho o imposto já pode ser pago, inclusive com desconto. Os meios, esse ano novamente o prefeito tem a opção de pagar pelo QR Code do aplicativo, o QR Code através de Pix, sendo que agora dia 15 de fevereiro já vence a parcela do Pix, 17% de desconto, é um desconto bem, acho que atrativo para toda a comunidade pinhalense. E as pessoas podem aderir chamando pelo aplicativo atende.net, que é o de Pinhãozinho, também pelo site do município, acessando lá e aplicando o CPF ou CNPJ da empresa, terá acesso ao carnê do IPTU com 17% para 15 de fevereiro. Também temos a opção para a comunidade pinhalense pagar com 15% de desconto no dia 15 de abril. Também ainda a terceira opção dia 15 de maio com 10% de desconto. Conclamamos a comunidade, pois esses valores aí do IPTU de Pinhãozinho são bem investidos, a comunidade pinhalense reconhece que os valores são em prol da saúde, em prol da educação e a pavimentação asfáltica dos nossos bairros, das nossas comunidades. O secretário lembra e alerta que a prefeitura não realiza nenhum tipo de cobrança ou envio das guias de IPTU através de mensagens de texto ou e-mail. Acontece muito golpe, a gente sabe, na região e tem sempre um espertinho querendo tirar proveito. O município não entra em contato nessa forma. O IPTU é estretamente pelo site e pelo aplicativo do celular. Aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência e pessoas jurídicas sem fins lucrativos são isentos do IPTU de acordo com o Código Tributário Municipal. Mas para isso, devem ter protocolado o requerimento de isenção até o dia 10 de dezembro do ano passado. Eventualmente a comunidade, pessoas que têm uma dificuldade com o software, podem vir no balcão do setor de tributos aqui na prefeitura e em horário comercial retirar seu carnê para pagamento. Legenda Adriana Zanotto